Olá, sejam bem-vindos ao canal. Em continuação do vídeo anterior, a informação de um possível evento está chegando e você verá alguns pontos turísticos maravilhosos com a abordagem desta onda. O céu simplesmente se tornará as cores do arco-íris e quando isso acontecer, todos os olhos do planeta verão. Você vai ver arco-íris em toda parte. Com essa onda, a luz que você conhece mudará de maneira que você nunca poderia imaginar. O estado puro da harmonia virá sobre você. O estado puro de amor, além do entendimento, virá sobre você. Suas ondas de pensamento serão alteradas ao ponto de estar em plena alegria, em pleno amor e em plena harmonia. E a maneira como você acha que também mudará a ponto de não ter mais pensamentos de fazer mal a alguém ou qualquer coisa. E seus padrões de pensamento serão alterados para os demais, aceitando e amando. Harmoniosos e sentimentos de alegria, porque a onda que está chegando é uma onda de amor enviada para a Terra pela fonte. Então, o evento vai acontecer, porque essa é a sua formatura. E se você quiser graduação em harmonia, graduação em um planeta harmonioso, não há mais pensamentos de guerra, não há mais pensamentos de escravizar os povos, escravizar crianças ou qualquer coisa dessa natureza. Todos esses pensamentos terão desaparecido. Os povos pensavam que os padrões seriam alterados ao ponto de ser. E somente querer a harmonia, somente querer a paz, só desejando a alegria. É isso que está vindo sobre a Terra, a Terra cristã. Essa é a essência da onda que está chegando. Então, continue olhando para o céu para assistir seus céus orientais. E em breve você vai ver inicialmente o céu mudando, de cor em cor, em uma cor do arco-íris, virá do oriente para o planeta. Uma vez que esteja completamente absorvido o planeta, ele permanecerá para trazer harmonia completa e absoluta para a Terra cristã. E é isso que todos vocês esperam. Pelo evento. O evento não é um evento baseado em data. É um evento avançado. A onda está mais uma vez a caminho. E as pessoas na estação espacial em órbita já sentiram os efeitos dela. Então, agora está muito próximo, queridos. E se você não assistiu o vídeo anterior, assista. Muita luz, muito amor e bênçãos. Gratidão por assistir esse vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribui com a nossa comunidade deixando seu comentário, é muito importante para o crescimento do canal, curta e compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. Lá uns navidê. Lá uns navidê.